Fala pessoal, estamos aqui na nossa moto Yamaha, na Avenida Nevaldo Rocha, tem um evento aqui da R15, Yamaha R15 a gente vai vir conhecer, a mini esportiva da Yamaha, eu tenho uma parceria aqui com a Mix, Rádio Mix, 103,9 aqui de Natal, vamos conhecer a nova Scooter Música 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 Música